Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cenário novo que depois eu vou mostrar direitinho a casa toda pra vocês, que não é muito grande, mas eu vou mostrar. Hoje eu vim mostrar os preços de algumas coisas no supermercado e vocês vão ficar de boca aberta. Eu vou no supermercado aqui próximo, que é o Continente, tem o Pingo Doce também, mas eu vou no Continente pra mostrar pra vocês. E vocês vão ficar de boca aberta. Mas antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e coloca um gostei, tá bom? Vamos lá? Olha gente, eu passei aqui no meio do caminho, eu vi essas pontufinhas, olha que graça, olha isso. Olha que linda gente, eu passei só pra mostrar esse aqui pra vocês. Esse não é o mercado ainda, esse aqui é um outro mercado que tem no caminho, que se chama Eclair. Olha, juro gente, é uma graça e eu tô apaixonada, olha isso gente, um mais no que o outro. Aí eu quis parar só pra mostrar pra vocês. Essa é a entradinha, olha o tamanho do cachorrinho, essa é a entrega do Continente, é um lugar muito grande aqui. Então essa aqui é um shopping, vamos lá. É barato, esse é muito semelhante a Fini, o gosto é o mesmo, só que é muito mais barato, tá vendo? Olha, eu vou ver o bichinho, R$3,89, a caixa tem R$16,00. Olha isso, olha esse aqui, ó. Aí, eu sei porque eu comia muito desse daqui, aí é R$3,50 e só vem dois. O que aqui, ó? É R$0,95, aí é R$3,50 no Brasil. Já aqui, ó, R$2,99 e veio um monte, gente. Olha isso, R$0,95. Esse aqui, eu nunca experimentei, mas falam que é muito bom e esse aqui é R$2,00. Tem os Kit Kat também. Vem? Kit Kat, R$1,94. Tu, R$1,32. Só que são pacotes que vêm um pouco mais do que o costume. Esse aqui é R$1,57, eu comia muito no Brasil, o time dele. E-M&S. Aqui desse lado tem mistura para panqueca. Aqui no McDonald's vende essa panqueca, gente. É sensacional, um dia que eu comi, me senti uma estrangeira nata. Mousse. Aqui tem umas barras de milho, que aí é uma oportuna, que é R$1,59. Vejam, R$1,43. Eu já aprendi essa sensacional. Essas maiores, enormes, olha, R$2,99. Tá vendo? R$2,99. R$1,43. Esse aqui é muito bom, aqui é de morango. Agora eu quero que vocês vejam o Lindit. O Lindit é uma marca muito cara também no Brasil. Aqui é R$2,89. Super brincosa. Super barato. Meu, é muito barato, gente. Olha isso, R$2,89. Ó, aqui tá os sucos. É muito difícil achar suco de maracujá. Mas, vejo ele aqui. Esse aqui é um baracujá. É muito difícil achar, gente. Ó, R$0,99. R$0,79. Esse aqui tá super barato. R$0,69. É sucos que são muito bons mesmo. Porque a marca é boa. Vale a pena tomar. Olha esse aqui, R$0,99. É muito bom também. Vale super a pena. Tem um sabor que eu aprendi a tomar aqui. Mas, eu não acho nesse momento pra mostrar pra vocês. Mas, são três sabores diferentes em um só. É muito gostoso, gente. Eu falando assim, não parece, né? Mas, é muito bom. Assim que eu achar no mercado próximo, eu posto pra vocês meus stories do Insta também. Gente, é muito bom, muito barato. Aqui, eu vejo que tem mais a marca com pau. Mas, vocês estão vendo que é R$1,49. R$0,99. Também varia muito pelo sabor. Tá vendo? Varia muito pelo sabor também. Aqui, R$1,79. Mas, a tamanho família. Tá vendo? R$1,79. Poqueninho, R$0,59. Muito legal, gente. Tem chá. Aqui, a gente toma muito chá também. Olha. Olha. Aí, tem o de limão. Ó, R$1,30. R$1,30. E tem o de pêssego. Não tem o de manga. Eu já experimentei e é gostoso. É lógico que não é tão gostoso quanto de limão. Mas, também é gostoso. Tem esse da Mac Continente. Diferente de alguns lugares. É muito bom. É esse de marca de mercado. Que nem, ó. A gente compra bastante desse aqui, ó. Que vem dois litros. E é R$0,69. Vale muito a pena tomar desse, gente. Por experiência própria, a gente compra desse lá em casa. E super vale a pena. Porque o das marcas maiores, tá vendo? É muito mais caro. Então, compensa, às vezes, poupar um pouquinho e levar um chá da mesma... Na mesma proporção de... De qualidade, né? Esse aqui eu nunca tomei. Mas, parece ser muito bom também. Porque ele é concentrado. Mas, também, ele é bem mais caro. Aqui tem açúcar. Olha. R$0,64 o quilo do açúcar. Não é tão barato. Mas, também não é caro. Aqui tem um pouco de gelatina, tá vendo? Olha. E aqui é pacote grandão. Olha. Coial, ali no Brasil, tem. R$0,99. R$0,99. Essa aqui tem R$0,75. Na marca Continente. Deve ser gostosa também. As coisas da marca Continente são boas. Aqui tem um pouco mais de açúcar. Esse é o meu comedor predileto. E eu preciso mostrar pra vocês, gente, o quanto sucrilhos é barato aqui. Olha esse sucrilhos, me explique. R$2,69. R$4,19. R$3,99. Olha isso, gente. É muito conto mesmo. Eu comprei desse aqui, ó. Mas eu comprei a caixona. De 720 gramas. Só que eu paguei R$2,99. Porque tava na promoção. Lá no Pingo Doce. Mas, não torna esse aqui caro. Porque eu comprei numa promoção. Então, tá bem em conta. E esse sucrilho, gente, é sensacional. É maravilhoso. Vocês não têm uma ideia. Eu não comprei o Crush. Mas não curti muito, não. O gosto é um pouquinho diferente do que do Brasil. Não é ruim, mas é um pouquinho diferente. Gente, tem esses recheados que também eu comprei da marca Pingo Doce. E, gente, vocês não têm ideia como é gostoso. É muito bom, muito bom mesmo. Tá vendo? Olha. É muito barato. Só esses que é mais fitness, que é um pouco mais caro. Ainda bem que eu não gosto nada da fitness. Mas, tá aí, gente. Pra vocês que gostam dessas coisas, também tem aqui, ó. O de fitness. Três e pouquinho. É um barato. Tá vendo? Desse lado tem mais. E tem uns, muito engraçado, que aí no Brasil não tem, mesmo sendo marca. Que aí no Brasil tem, por exemplo, o Kellogg's. Aí no Brasil tem Kellogg's. Só que são alguns totalmente diferentes. Tá vendo? A do Toy Story. Incrível. Unicórnio. Criança ama. Ama. Vejam. Ah, e aqui tem aveia. Tá vendo? Gente, na minha opinião, não tô em conta. Olha, R$ 1,55. Esse aqui, farinha não láctea. Beleza. Já tá vendo? Isso porque não é láctea. Bom, R$ 1,55. Barato também. Tá vendo? Nas mamães de plantão aí. Tem também as papinhas. Olha. Aqui tem assim. R$ 69,00. E tem assim também. Olha, gente. É uma refeição, né? Olha. R$ 1,35 para as mamães de plantão. Que querem vir pra Portugal. Já estão sabendo que aqui é barato mesmo. Olha isso, gente. Arroz e tomate. Muito bom. R$ 1,59. Muito gostoso mesmo. Os leites. Mamães de plantão. Olha aí, ó. Aptamil, que aí é uma fortuna. R$ 17,00. Aqui, não que seja barato, né? Ó. R$ 14,00. Mas é mais em ponto que aí. Eu vou mostrar pra vocês também. Olha. Olha que graça. A chocolate tá do Turex. R$ 1,69. Que aí, gente, é uma fortuna. Olha aqui, ó. R$ 1,69. Tem M&M's. Tem Snackers. Snackers. Nem sei falar isso. Esse aqui, eu tomo muito. É igualzinho o Toddynho, gente. E esse aqui, com R$ 1,08, tá R$ 2,48. A gente pega a promoção, eu e meu marido, a gente sempre paga R$ 1,99 nele. Hoje, aqui, tá R$ 2,48. Mas vale muito a pena. Porque, assim, é sensacional. Quando você tá com pressa, assim, pra trabalhar, alguma coisa assim, se tomar, vale a pena. Tá vendo? Aqui está os achocolatados, tipo... Aqui já vem pronto. Aí também tem. Eu sei que tem. Só que o preço não é tão em ponto assim, quanto esses que eu tô mostrando pra vocês agora. Aí, os achocolatados, os preços. Doritos. Gente, eu sei que eu falei que o corredor de surpresa é o meu preferido. Mas, esse aqui também é o meu preferido, pedileto. Galera, olha isso. Doritos. R$ 1,49. R$ 1,29. Olha isso. Cheetos. R$ 1,29. Só que é do tamanho maior, né? R$ 1,29. Gente, eu fico louca com isso aqui. Olha isso. R$ 1,29. Esse aqui tá R$ 1,49, né? Esse aqui é Baby Q. E pra quem ama Fringles, que aí no Brasil tem, que normalmente você paga R$ 15,00. Aqui é R$ 1,99. Também é muito barato. Aqui só tem esses sabores. Só que ali na frente, próximo do caixa, tem outros sabores. E, gente, é muito barato mesmo. Olha isso. Olha isso. A Laís. Laís. Sei lá como você quer chamar. R$ 1,59. Tem Ruffles, que é R$ 1,59 também. Tem a marca Continente. Olha, essa é a Laís. É muito boa esse sabor. R$ 1,59 também. R$ 1,59. Eu comprei do Pingo Doce a batata. E é maravilhosa. Eu tenho certeza que a do Continente também é. Olha esse pack econômico da Laís. R$ 2,29. Gente, aqui essas coisas são muito baratas. Eu não sei por que é tão barato, mas é. Temos feijão. Tem aqui, não sei se tem grão, mas nesse corredor não tem. Não sei se aqui no Continente tem. Esse feijão aqui, ele lembra muito o nosso. Lógico que ele não chega ao mesmo sabor, mas lembra muito o nosso. Veja. R$ 0,49. Esse dá... Eu sei que esse aqui é maior, tá vendo? Esse aqui é maior. Ele já vem cozido, você não precisa cozinhar. Você só coloca no forno e bota os temperos, tá vendo? Olha. Muito bom. Tem o feijão preto, R$ 0,74. R$ 1,49 maior. Aqui eles têm muito costume de comer feijão preto, tipo o Rio de Janeiro. E também dá um beijinho igual ao Rio de Janeiro. Dois beijos no rosto. Olha, R$ 1,29. R$ 0,43. Esse aqui tá R$ 0,59. Esse aqui é muito bom. Eu não tenho que ir na minha casa, mas no restaurante que eu trabalho usa desse aqui. E ele é muito bom mesmo, gente. Muito bom mesmo, de verdade. R$ 0,59. Barato. Cogumelo. Que no Brasil eu não gostava, mas eu sei que era uma porquinha. Aqui é R$ 0,59 e vem uma lata. E não é pequena a lata, gente. Muito em conta também. Aqui tem outras coisas enlatadinhas. Olha, esse aqui que a gente usa. Eu uso da marca Pinto Doce também. Mas é igualzinho isso aqui, tá vendo? R$ 0,39. Olha isso. E ainda vem no vidro. Que eu acho sensacional. Porque depois você pode ter essa vidrinha pra alguma coisa. Super reciclável. E aqui tá os valores. R$ 0,70. Da marca Continente R$ 0,39. A marca Pompal, que é uma marca bem famosa aqui. Tem suco, tem diversas coisas. Tá R$ 1,19. Mas tá maior também. Meio maior do que o meu outro. R$ 1,45. Esse maior do Continente R$ 0,75. R$ 0,70 é muito barato, gente. Vejam. Aqui tem um pouco de desinfetante. Que aqui não é desinfetante. Lava tudo. E você consegue encontrar o preço aqui. Tá vendo? R$ 2,69. R$ 2,99. Esse aqui tá sempre pouco, mas ele vem doido. R$ 5,99. Tá bem barato. Tem alguns que nem o CIF e o Ajax a gente encontra no Brasil. E o CIF, principalmente o CIF, é maravilhoso, gente. É muito bom. Tem essa marca Continente aqui. Tá R$ 0,69. E eu acho que ele é muito bom. Ele rende... Na minha opinião, né? E aqui, a Candura... Aqui tem mais uma, que você tá vendo? Aqui, a Candura se chama Lishiva. Lishiva. Esse é a Candida. R$ 0,74. O Vênish, R$ 4,99. Gente, muito barato. Porque se você usa Vênish no Brasil, e você usa com frequência, você sabe o quão caro é o Vênish ali no Brasil. E aqui, R$ 4,99 o tamanho do meuzinho. E o maior que tem, R$ 1,99. Que compensa muito. Vale muito a pena. Aqui também é muito famoso. Esse desigordurante aqui, todo mundo usa. A gente já comprou lá em casa, dessa marca mesmo. E é muito bom mesmo. Você expira um pouquinho. Seja no fogão, aonde quer que você for limpar. E desigordura completamente. É muito bom mesmo. Vale muito a pena. Pra quem perguntou aqui também, como é o Príncipe da Roussas. Na minha opinião, é bem barato comparado ao do Brasil. Porque quando você vai, um exemplo, numa loja da Casa do Bahia, comprar um jogo de jantar, você costuma pagar uns R$ 250,00 quando tá barato. Aqui, ó. Tá R$ 40,00, só que é um jogo de jantar, tipo, top. É maravilhoso. É bonito. E aí, no Brasil, com certeza, você não encontra um preço branco dessa forma. Aí, tem os azuis também. Os preços R$ 90,00, R$ 1,45,00. Esse aqui tá mais um pouquinho mais caro, mas ele é mais decoradinho, né? Tá vendo? Aqui são os preços das louças. Como aqui não é específico de louça, não tem muito. Mas esse é o preço. Olha, esse aqui, que linda. R$ 1,50,00. Olha que graça. A canela que eu estou no café de manhã. Oh, meu Deus. É uma que a outra, gente. Olha essa. Muito, muito linda. Tá vendo? Olha, muito a pena, gente. De verdade. E aqui tem essa parte do sabonete líquido, que é muito usado aqui. Principalmente porque aqui tem banheira, essas coisas. Então, usa-se muito. Esse aqui do Continente eu nunca usei. Mas o prezeiro tá muito bom, porque ele é um sabonete grande. Na minha opinião, compensa mais que contar o sabonete mesmo em barra. E esse aqui, gente. Esse aqui, olha. Ele é maravilhoso. Eu sei que o prezeiro é um pouquinho mais caro, mas ele é sensacional. Recentemente, a gente tá usando um desse. Por quê? Primeiro, o prezeiro é barato e é tão bom quanto esse aqui. Então, a gente tem usado desse aqui, que a marca não é das melhores. Mas eu gosto muito. Essa marca, na verdade, surpreendeu muito a irmã Marília. Mas só pra você ver os preços aqui do sabonete líquido. Esse é o preço do sabonete líquido. Pra cá tem o Dove também, que é um pouco mais em conta do que o Johnson's. Ó, R$2,49. O Dove e... Tá vendo? Pra cá, como eu falei pra mostrar pra vocês, tem outros shampoos. Tem o Rousselve, que aí no Brasil tem. E ele é bem famoso também. Vocês podem ver que o preço aqui desse shampoos, eles não são muito em conta. Justamente porque é brasileiro. Eu acho. Não sei se é direto do Brasil, enfim. Mas ele não é muito em conta. Tem esse daqui, que é mais em conta, que já são marcas que a gente não encontra no Brasil. Eu nunca usei, mas falo que é bom. Sei lá, né? Tem o 3CM, que é R$3,50. Aí aqui tem a parte das pastas de dente. Eu e meu marido, a gente usa uma especial da Pingo Doce. Que é da marca do mercado Pingo Doce. Que, gente, é muito boa. É melhor do que, pra mim, do que a Colgate ou até mesmo que a Oralbe. Ela lembra muito a Sensordine. Ela é maravilhosa, na minha opinião. É sensacional. Eu nunca usei a do Continente, mas... Ó, aqui tá no R$0,99, tá vendo? Essa é de R$0,99, como eles falam. E aqui tem um pouco do histerino. Foi isso que eu falei. Aqui, gente, não é um dos mercados mais em conta hoje, né? Na minha opinião, é o Pingo Doce. Mas, às vezes, a gente acha algumas ofertas como essa, tá vendo? R$6,49. Às vezes, acho. E aí, gente? O que vocês acharam? Barato, né? Então, fica ligado que daqui pra frente vai sair mais vídeos do tipo. E se você tem alguma dica de vídeo, coloca aí nos comentários que eu faço questão de gravar. Tá bom? Até o próximo vídeo e um beijo. Fui!